Quantos lugares tem o Centenário? Mais ou menos? Mais de 20. Mais de 20. Mais de 20. Que sejam 15. Não, tem 20 mil. Mais de 20. Se a média é de 2 mil pessoas, nós temos 90% dos jogos em que tem 10... Estou fazendo conta contra mim. Claro. No mínimo, 10 mil lugares tem vazios em todos os jogos que não for com a dupla Grenal. Estou certo? Certo. Mais até. Ou até mais. Sim. Por que não pegar 3 mil, 2 mil ingressos, distribuir nas escolas municipais, estaduais, e as crianças iriam ao estádio com o seu tio, com o seu pai, com o seu primo, com não sei o quê. O estádio é encher. O custo é zero para o clube. Zero de custo. Por que não? A ideia é boa, mas ela tem vários problemas de operacionalização. Você não pode dar ingresso. Você tem que vender ingresso. Ou se você der o ingresso, você tem que pagar a taxa da federação, a taxa do INPS, a taxa não sei o quê, a taxa não sei o quê. Isso hoje. Você tem um custo. Não, isso hoje. Mas não é só seu clube, junto com a federação, junto com... Bom, estes 2 mil ingressos, nós não vamos pagar a taxa. Tem que começar pelo Luciano, pela federação e dizer, olha, vamos fazer o projeto. Outra coisa que tem que providenciar nessa questão de escola é transporte. Você tem que disponibilizar alguma forma de levar, senão não adianta nada. Você vai dar o ingresso, eles não vão. O Caxias e o Juventude, durante uma época, não sei se continua no momento presente, não tem essa informação, fazia umas empresas isso. A empresa patrocinava uma placa de publicidade no estádio ou um patrocínio pequeno na camisa, alguma coisa assim, e recebia 50 ingressos, 100 ingressos para distribuir para os seus funcionários. Mas eles não vão, entendeu? Não vão, não vão. Não vão, porque são adultos. Você tem que ter um projeto. Você tem que ter um projeto. Agora, se as crianças começarem a puxar, tio, vô, me leva no jogo, tem ingresso? É que criança tem que levar adulto junto. Posso dar uma ideia, professor, acrescentando aí para o título de contribuição, acho que o Magrão podia abraçar essa campanha aí na Rádio Federal, além do Cadeira Cativa aqui. Vamos incluir o governo do Estado nessa parada? Claro. Tem que ser uma situação... Claro. Fazer um pacotão aí. Tem que ser uma ação institucional, ela tem que ser maior, por isso que eu falei na Federação, no Luciano. Claro. Talvez o governo do Estado, tem as escolas. A Federação, o governo do Estado... A ideia é boa. Fiergs, pega Fiergs, pega Federação... Escuta, claro. Imagina, vai jogar Novo Hamburgo e Aimoré. Quantas pessoas vão ter no estádio? Mil? Quantos lugares tem no... Não, não tem. Novo Hamburgo tem uma média de cento e poucos. Aimoré também é cento e poucos, é isso? É, 200 e poucos. Com estádio... Então, ficam milhares e milhares de lugares vazios. Então, é só, claro, não pode o clube, o Caxias tomar iniciativa e tem que pagar a taxa. Não, não pode ser uma iniciativa isolada, não. Não tem que ter um custo, você tem toda uma logística aí. Tem que ter apoio. É um programa institucional, pode ser, criar novos torcedores.